Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha só, gente, no vídeo de hoje, a sensitiva Erika Dias, que vocês já conhecem aqui do canal, ela trouxe uma mensagem espiritual do ator Domingos Montanher, que foi um dos maiores atores que o Brasil já teve, infelizmente nos deixou daquela forma trágica, morreu enquanto nos bastidores das gravações da novela Velho Chico. Então vamos acompanhar aí a mensagem espiritual trazida pela sensitiva Erika Dias. Ela disse o seguinte, Domingos Montanher falou para avisar Cissa Guimarães de um problema de estômago e depressão espiritual. Pede a ela para tomar toda noite camomila ou hortelã. Fala também de uma pessoa. Mostra para mim, ela é a Thais Araújo. Cuidado com quedas, acidentes de trânsito e algo de fogo. Cuidado nos próximos três meses. Mostra agora a família, diz estar bem e que vai reencarnar daqui cinco anos, que não sabe ao certo. Mas também fala para a Glória Maria, que uma perda na família. Fala também para Camila Pitanga, que ela foi muito importante na sua ida para o espiritual. Ela não se culpe, pois tinha que ser. E que sua culpa, que ela sente ainda hoje, não está mais lá. Acabou. Mostra também uma forte linha espiritual na família novamente. E avisa. Um papel chegando aí para vocês. Coisa boa. Ele fala também de Carolina Dickmann. Manda recado e diz, acredite em seus ideais e seja firme nas suas próprias decisões. Você passará por uma fase de transformação muito grande. Se segure. Manda recado também para Cacau. Cuidado com o fígado é Cacau Protássio, atriz. Cuidado com o fígado mostra operação rápida. E agora ele fala da canalização espiritual. Agradece e diz que o mundo ainda vai mudar muito. E passar pelas duas ou três fases de lutas, batalhas e desgastes. E depois, na quarta, será a melhora. Então essas foram as palavras aí do Domingos Montanhar. Trazidas pela Sensitiva Erika Dias através de sua canalização espiritual. Você que está nos assistindo, comenta aí o que você achou. Deixa seu comentário. A sua opinião que queremos saber. Quero lembrá-los que o Instagram da Sensitiva Erika Dias que nos trouxe essas informações. Arroba Erika Dias. Antiga a Sensitiva. Sigam lá, tá bom gente? Eu fico por aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo. Porque todo dia tem vídeos novos. Informações novas para vocês todos os dias. Então não deixe de se inscrever, não. Super beijo para vocês. Muita luz no seu caminho. Continue ligado no nosso canal. E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. E aí, você gostou do vídeo? Gostou? Então comenta o que você achou aqui desse vídeo. Comenta aqui nos comentários. Deixe a sua opinião. O que você achou. Que é bem interessante saber a sua opinião. O que você achou das informações apresentadas nesse vídeo. Tá gente? Olha só. Foram informações bem interessantes. E também deixe o seu joinha. Deixe o seu like. Aqui é só clicar no joinha para cima. Se você gostou. Se você não gostou. Também pode ser sincero. Clicar no joinha para baixo. E deixar a sua opinião. Tá bom gente? É isso. Se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho. Para receber notificações. Sempre que postarmos um novo vídeo. Porque você sabe que aqui no nosso canal. Tem informações diariamente para vocês. Vídeos novos para vocês. Então para você receber notificação. Ser avisado aí no seu celular. Tablet. Onde você acessa computador. É só você clicar aqui. Inscrever-se duas vezes. É uma vez. Clicar uma vez. Clicar-se duas vezes no sininho. Porque sempre que postarmos um novo vídeo. Você vai ficar por dentro. Receber as nossas notificações. Então não deixe de se inscrever no nosso canal. E acompanhar tudo que rola aqui. Tá bom? E a gente se vê em outro vídeo. Fiquem ligados no canal.